Seja bem a sua unidão de volta Não precisa mais se explicar Onde vai a ninguém mais importar Onde vai agora Houve-se um belo horizonte Daqui de longe não posso fazer nada Certamente, certamente Respirar Só tem jeito A vida tem uma solidão de volta Não precisa mais me explicar Onde vai a ninguém mais importa Onde vai agora é A vida tem uma solidão de volta Onde vai agora é A vida tem uma solidão de volta Onde vou agora Respirar lá fora Eu já tenho a solidão Seja bem a solidão Seja bem a solidão Não precisa mais se preocupar E aí Tchau